Olá, galera! Chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online. Vamos lá! Na aula de hoje, nós trataremos acerca dos agentes públicos. Muito cuidado para esta temática. É uma temática que é bastante cobrada pelas organizadoras de concursos públicos, tá? Olha só, quando nós falamos em agentes, o primeiro detalhe que você precisa observar é o seguinte. Falou em agentes, você precisa observar que agentes públicos é um gênero. Ou seja, são aqueles que possuem vínculo com o Estado. São aqueles que possuem, caneta brega, vínculo com o Estado. E aqui, a expressão Estado, ela está sendo utilizada em sentido amplo. Então, teve vínculo com o Estado, automaticamente nós estamos falando de agentes públicos, tá? Só que este vínculo com o Estado, ele pode ser decorrente de diversos instrumentos jurídicos. E é a partir destes instrumentos que nós teremos as características dos diversos agentes públicos que integram o Estado. Tá? Esse Estado aí é utilizado em sentido amplo, ou seja, no sentido de Estado-País. Então, estes indivíduos que possuem vínculo com o Estado, eles são agentes públicos, sendo que estes vínculos, eles podem ser decorrentes de alguns aspectos. O primeiro aspecto que pode gerar uma situação atinente à formação do vínculo é o que nós chamamos de nomeação. Quando nós falamos em nomeação, esta nomeação, ela será feita para aqueles que serão ocupantes de cargos públicos. Então, a nomeação, ela existe para quem vai integrar um cargo público. Chamo a atenção de vocês que a legislação própria para dar um instrumento, ela determina o seguinte, que os indivíduos que ocupam cargos públicos, eles são denominados de servidores públicos. Essa utilização aqui, como servidores públicos, está se valendo, toda atenção, de um sentido estrito. Portanto, está se valendo, está se valendo, de um sentido estrito. Por quê? Porque algumas provas também podem chamar servidores públicos como sinônimo de agentes públicos. Neste caso, nós teríamos a ideia de servidores públicos, só que aqui se valendo, de um sentido amplo para a expressão servidores públicos. Então, podem ser servidores em sentido estrito, ocupantes de cargo, ou servidores em sentido amplo, aí é sinônimo de agentes públicos, tá? Nós estamos falando de servidores em sentido estrito. Ah, Alain, e se nada for dito, se aparecer apenas servidores, eu estou me valendo do sentido estrito, tá? Então, a nomeação para cargos públicos se dá em relação aos servidores. Esses indivíduos que ocupam cargos públicos, terão dois grandes tipos de cargos. Esses cargos públicos poderão ser cargos públicos de provimento efetivo. Como pode ser um cargo público em que o provimento é um provimento em comissão? Então, eu posso ter cargos públicos de provimento em comissão. Quando eu falo de cargos públicos de provimento efetivo, para que haja uma nomeação, nós temos um condicionante, nós temos uma necessidade. Que necessidade é esta? A prévia habilitação ou aprovação em concurso público, que pode ser concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Então, existe aqui a necessidade de uma prévia aprovação. É possível que apareça a expressão habilitação. E esta prévia aprovação, ela envolve necessariamente o concurso público. Este concurso público poderá ser um concurso público de provas ou de provas e títulos. Poderá ser só de provas, como poderá ser também de provas e títulos, tá? Por exemplo, se você vai fazer um concurso para professor do magistério superior nas carreiras federais, obrigatoriamente é um concurso de provas e títulos. Agora, se você vai fazer um concurso para um tribunal, para uma universidade, para um ministério, e é de nível médio, como regra, é um concurso só de provas, tá certo? Aí você não tem a titulação, até porque o nível médio não vai ter a ideia de titulação, na medida em que esta titulação envolve uma qualificação adicional acerca de determinada profissão, tá?